Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou fazer uma receita especial pra vocês, que é o croquete de carne, né? O pessoal tá pedindo aí já faz tempo pedindo. Hoje vai sair, hoje vamos fazer qualquer um não. Vamos fazer um croquete de carne daqueta e saboroso mesmo, um pouco diferente o meu. Vamos lá então, a receita. Vamos colocar aqui dentro da panela um pouquinho de óleo. Vamos ligar aqui nosso fogão. Vou colocar uma cabeça de cebola picadinha. Vamos colocar o tempero completo, né? Tem o tempero que a gente usa aqui no canal, que eu mesmo faço, mas podem usar aí qualquer tempero, né? Pode fazer um temperinho na hora aí, ou faz esse tempero aqui, que esse tempero é uma maravilha. Agora vamos fritar essa cebola aqui, vamos refogar ela aqui até ela dourar. Então vamos aguardar. A cebola já está dourando. Então agora vamos adicionar a carne. Eu tenho aqui meio quilo de carne cortada em cubinhos. A carne de vaca, né? Essa é a diferença do meu croquete pra maioria aí. Eu não uso carne moída, que eu acho bem mais gostoso com carne de pedaço. Fica bem mais saboroso. Muito melhor. Então eu vou usar aqui uma carne de primeira. Carne macia. Então eu vou fazer aqui na panela mesmo. Mas se vocês quiserem usar aí uma carne segunda, uma carne mais dura, igual o músculo, o assém, o peito, né? Aí vocês devem levar pra panela de pressão. Mas essa carne aqui que eu estou usando o colchão mole, não precisa, na panela mesmo. Então vamos refogar aqui essa carne, pra ela ficar vermelhinha. Então essa carne já está refogada, já está bem fritinha, bem vermelhinha. Agora vamos adicionar um tomate. Um tomate grande aí, com semente e tudo inteiro. Já dá um recado pra você aí, que ainda não é inscrito no canal. Vem fazer parte do nosso canal. Clica aí pra vocês estar ajudando a gente, né? Valorizando o trabalho da gente. Clica aí, não vai te custar nada. Só um cliquezinho aí, e você já está inscrito. Bem, colocamos aqui o tomate. Agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa. Eu sempre gosto de usar uma colherzinha pequena aí de café, mais ou menos. Que fica opcional. Se vocês não gostarem, não coloquem. Ou então pode colocar uma pimentinha verde, se gostarem, né? Agora eu vou adicionar um litro de água. E vamos deixar a carne cozinhar agora, até começar a desmanchar. Ficar bem molinha mesmo. Essa parte aqui, como eu disse anteriormente, se quiserem usar uma panela de pressão, se a carne for a carne mais dura, pode usar a panela de pressão. Vai ser mais rápido, né? Então vamos deixar cozinhar. Bem, a nossa carne já cozinhou. Já ficou aqui cerca de 20 minutos, um pouco mais. Eu vou mostrar pra vocês. Está bem molinha, tá? Desmanchando. Desmancha com facilidade. Eu já vou desligar aqui o fogão. Então, eu vou tirar essa carne e vou desfiar ela. Pode desfiar grosseiramente mesmo. Não precisa desfiar fininho, não. Ela está bem macia, com facilidade aí, a gente desfia. Então eu vou tirar a carne e mantenho o caldo dentro da panela, que a gente vai usar ele. Então vamos lá. Bem, já desfiei aqui a carne. Ficou bem fininha, porque ela estava muito molinha. Foi só mexendo, ela foi desmanchando. Foi super fácil. Então eu tenho aqui o caldo, que ele diminuiu, né? Cozinhou a carne, a gente colocou um litro de água, agora ele diminuiu. Eu creio aqui, medindo assim grossamente, creio que tem aqui um meio litro de caldo. Então vamos adicionar um litro de água nesse caldo. E vamos adicionar a carne. Vou adicionar aqui toda a carne. Gente, vocês nem imaginam tanto que esse croquete é gostoso. E com os pedacinhos de carne, uma delícia. Agora vamos mexer nesse ponto aqui agora. Vocês podem experimentar, ver se está bom de sal. Se não tiver bom de sal, você adiciona mais um pouquinho de tempero completo. Ou então de sal puro mesmo. E vamos aguardar ferver. Bem, pessoal, nossa mistura aqui já está fervendo. Eu experimentei, estava ótimo o tempero. Não precisou de colocar mais sal. Então agora vamos fazer aqui a massa, né? Vocês imaginam quanto está cheiroso isso aqui, mas está cheirando demais. Eu peguei uma colher com cabo mais forte aqui para a gente mexer. Então vamos adicionar farinha de trigo. Vamos adicionando aos poucos e mexendo. Até dar o ponto aí ideal que dê para a gente enrolar. Vamos mexendo. Depois eu falo aí o quanto gastou. Coloco lá na descrição do vídeo também. A quantidade que a gente usou. Vamos fazer uma baguncinha aqui, porque a panela minha não é tão grande. Vamos mexer bastante mesmo. Até cozinhar bem esta farinha. Já vai ficando durinho, né? Automaticamente aqui ele vai endurecendo. Vamos mexer bem. Ainda está um pouco mole e vou adicionar mais um pouquinho de farinha de trigo. Agora não vai precisar de muito, não. Mais um pouquinho mesmo. Vamos mexer até dar o ponto certo. Mas eu creio que agora não vai precisar de mais farinha. Vamos mexer aqui até essa farinha de trigo sumir toda. Ficar totalmente cozido. Não pode ficar farinha de trigo branca. Ele está totalmente cozido. É super fácil. Uma coisa simples de fazer. Esse aqui rende. Dá muitos crocretes. Bastante. Sai barato, porque rende muito. Aqui eu creio que já está bom. Já sumiu praticamente toda aqui a farinha. Vou desligar aqui o fogão. E vamos deixar esfriar. Veja que ficou bem durinho. Vamos deixar esfriar para a gente continuar aqui com a nossa receita. Vamos lá. Vou deixar, vou pôr em cima da bancada para esfriar. Vamos lá. Bem, nossa massa já esfriou. Está bem durinha. Agora vamos adicionar aqui o último ingrediente. A gente vai precisar aqui de 300 gramas de queijo mussarela raladinho naquela parte mais grossa do ralo. Isso aqui que vai dar o toque especial aqui. que vai tornar nosso crocretes aqui um crocretes diferenciado, né? De alta qualidade, né? Que vai ter o queijo aqui que vai dar sabor. Vai ficar muito bom. Agora vamos incorporar esse queijo na massa. Vamos amassar aqui. Vamos amassar até misturar completamente. Virar uma massa só. Vamos com as mãos limpinhas aí. E vamos trabalhar essa massa aqui. Vamos amassando. Apagarzinho até misturar tudo. Ficar bem homogêneo. Então, vamos lá. Vamos lá. Estamos terminando aqui de amassar. A massa agora ficou bem homogênea. Misturou bem o queijo. Mal dá para ver o queijo. Virou uma massa só, né? Então, agora já vamos enrolar. Vamos pegar aqui uma bandeja. Aí vocês decidem o tamanho que vocês querem do salgadinho. Eu vou fazer aqui um tamanho médio. Muito fácil de enrolar. Fez compridinho assim. Amassa a pontinha. A pontinha ficar bem chatinha. Para ficar com aparência mesmo de crocretes. Não fica parecendo um bolinho, né? O crocretes, ele é com as pontinhas assim. Amassadinho. Aí vocês podem fazer desse tamanho médio. Pode fazer maior. Pode fazer o pequenininho também para a festa. Que vai ficar ótimo. Então, fez aqui o compridinho. Amassa as pontas. Tenta fazer mais ou menos no mesmo tamanho. Para ficar padrão, né? Não ficar aqui esse salgado de todo tamanho. Que fica feio, né? Aqui não tem segredo isso aqui. Qualquer pessoa vai conseguir fazer esse salgado. Pois é muito fácil. Mesmo que você nunca tenha feito salgado nenhum. Você vai conseguir fazer. Esse aqui é um dos mais fáceis que existe. Super rápido para enrolar. Esse aqui em poucos minutos a gente vai conseguir enrolar todos aqui. E a gente vai preparar aqui para empanar, né? Empanar ele bem empanadinho para ele ficar bem crocante, bem gostoso, bem sequinho. Então, vamos lá. Vamos enrolar todos aqui. Já terminei de enrolar todos. Olha o quanto ficam bonitos. Rende bastante. Então, vamos empanar. A gente vai precisar aqui de três ovos. Vamos colocar aqui nessa tigela. Vamos bater os ovos um pouquinho. E vamos adicionar com uma xícara de água. Vamos bater mais um pouquinho. É importante que a gente coloque o ovo. Eu, geralmente, nos meus salgados, eu quase não coloco o ovo. Muito pouco salgado. Nesse aqui é importante para ele ficar com a casquinha bem sequinha, bem crocante. Depois, quando eu fritar, vocês vão ver o quanto fica crocante. Então, vamos passar. Vamos jogar aqui uma ação boa aqui dentro. As mãos limpinhas aí, né? E vamos empanar. Eu tenho aqui a farinha de pão, né? Farinha de pão velho. Essa farinha eu mesmo que faço aqui quando eu tenho pão velho. Quando não tenho, eu compro a farinha. Geralmente, a gente encontra aí nas padarias, né? Eles moem aí os pães que não vendem. Mas pode usar qualquer outra farinha aí para empanar. Tem farinha industrializada que vem do supermercado, que são boas também. Tem farinha de rosca, né? Também tem no supermercado. Vamos empanar. Supermercado, super simples. Tem segredo nenhum. Só passar mesmo. Passou na farinha e está pronto. Eu vou passar todos aqui. E vamos fritar, né? Eu vou fritar para vocês verem. Para vocês verem o resultado final. Quanto esse salgado fica bonito. E vou falar para vocês também de preço, né? De custo. Quanto ficou. Quanto pode ser vendido. Para você que vai vender. Então, vamos lá. Bem, pessoal. Terminei aqui de empanar aqui nossos croquetes. Olha o quanto ficam bonitos. Crocrete grandão. Maravilhoso. Rendeu aqui 60 crocretes. Então, é bem econômico, né? Eu gastei aí 25 reais de ingredientes. Isso porque eu usei carne de primeira, né? Se tivesse comprado uma carne mais barata, uma 100, teria ficado bem mais barato. Mas mesmo assim, muito econômico. Rendeu bastante. Aqui vocês podem vender aqui tranquilamente a 80 centavos cada crocrete desse tamanho que eu fiz. Então, é muito bom. E para você que quer fazer em casa, para lanche, pode congelar também para vender, né? Pode congelar. Desse jeito que ele está aqui empanado, pode levar para o congelador. Congela e vai usando. Vai tirando e fritando de acordo que você for precisando aí. Você pode ficar aí por dois meses tranquilo aí congelado. Ou até mais. Vamos fritar aqui então. O óleo aqui já está quente. Vamos encher aqui. E vamos fritar. E não tem segredo nenhum. Só óleo quente mesmo. Quando vocês congelarem, pode até fritar congelado mesmo. Vai demorar um pouquinho mais a fritar, mas não tem necessidade de descongelar. Pode fritar congelado mesmo. Então, vamos aguardar. Ele ficar bem douradinho. Vai fritar rápido. O óleo está bem quente. Já começou a dourar. Então, vamos aguardar aqui a fritar. Estamos terminando aqui a fritura dessa primeira fritada aqui. Olha quantos ficam sequinhos, vermelhinhos, salgados. É muito bonito. E eles não encharcam de jeito nenhum. Super sequinho. Despejar aqui na bandeja. Olha que beleza. Eu vou fritar todos aqui para me mostrar o resultado final para vocês. Então, vamos lá. Bem, pessoal. Nossos croquetes estão prontos. Terminei de fritar tudo. Olha o quanto ficam bonitos. Sequinhos, sequinhos, sequinhos. Uma maravilha para o pessoal aí que tira gosto, que gosta de tira gosto. Isso aqui é um prato cheio, né? É um prato cheio que é muito bom. Eu vou quebrar um aqui para vocês verem. O peixe sequinho por fora e macio por dentro. Olha que maravilha. Uma delícia mesmo. De verdade. Agora vamos àquela hora, né? Aquela hora que eu tanto gosto, né? Mas isso aqui deve estar bom demais. Deve estar uma maravilha, né? E a pimentinha está aqui. Porque esse aqui não pode faltar pimenta, não. Esse combina demais com pimenta. Mas vamos experimentar, então. Essa delícia, né? Vamos lá. Hum! Mas está muito bom. Está muito gostoso, gente. Mas está uma delícia. Sequinho, sequinho e crocante. Mas é muito bom. Isso aqui é da gente comer uns 10 de uma vez. É muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça do joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo.